Fala gurizada, depois desse processo, desse alisamento, essa esponjinha, esse contato direto com o frango Como é que é feito? Os frangos que vieram da chácara a gente faz assim Vem pra cá câmera, filma lá Isso, mostra o puleirinho dele Ele fica aí voando, vamos lá pra lá, vamos pro próximo câmera Pro próximo, vamos apresentar os frangos dos meninos aí Outro frango Aqui, olha lá Aí ele fica aí pra olhar pro lado Veja aí, mostra os frangos tudo ali no puleiro do lado ali Isso, segue aí o vídeo Vamos mostrar outro rapaz Aqui, mostra aí Isso Esse é o processo Esse é o processo que é feito Pode ir, não problema Esse é o processo que é feito aí gurizada Quando os frangos saem Quando os frangos saem Do seu habitat natural Que venceu o terreiro Aquele gramado lindo Então, o que que é feito? A gente Posa os animais Os frangos, né? Não revoa A maioria das pessoas já querem revoar os frangos novos Acaba estragando Mão pesada Vai querer forçar o frango, vai estragar Então, a gente só tem o contato com a esponjinha, né? Aquela massagenzinha de neve E a gente vai largar aqui Né? Vamos pegar um outro frango também Que a gente colocou Pra mostrar pros meninos Como é que é feito o processo aqui na coxinha Eu vou me descerar Vamos ver o outro menino aqui, ó Olha lá Os frangos são tosados, né? Alisados E daqui uns 40 dias experimentados Tá aí O processo Vamos fazer mais aí Grande abraço pra vocês Espero que esse conselho tenha ajudado a todos aí Show! Tchau!